Música Salve do Elixas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje aí é uma notícia pra você que é fã do Yu-Gi-Oh, tenho certeza que você vai amar essa novidade galera O que eu trago pra vocês, é aí pra quem é fã do card game, né, de jogar ele, vai ser lançado mais um jogo para a franquia Yu-Gi-Oh Mais um jogo na plataforma PSP e PSV, tá, para os portáteis, vai ser mais um Tech Force Esse jogo vai ser intitulado Yu-Gi-Oh Arc-V Tech Force Special Não vai ser Yu-Gi-Oh GX Tech Force, tá, Yu-Gi-Oh Arc-V, ou seja, vai incluir todos os personagens do game Até a temporada atual Arc-V, até o Sakaki Yu-Ya Tá beleza galera? Eu vou dar uma vida aqui na notícia que eu retirei da página do Facebook do meu brother Dionezus Parceiro do canal aí, o link tá na descrição, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do Yu-Gi-Oh Pro E do Yu-Gi-Oh Nacional, é lá o blog, tá certo galera? É lá que você vai encontrar Então, o jogo vai incluir mais de 7 mil cartas, galera Então, vai dar pra perceber que o jogo vai contar aí com até as cartas atuais Vai até exatamente o pacote Secrets of Eternity As cartas lançadas pela Konami De personagem galera, vai ter todos das séries O Yu-Gi, o Kaiba, o Joy, o Jaden, o Zey, o Yuma e o Yuya Sakaki Tá beleza? É a edição que trouxe aí, quem trouxe a notícia pra vocês não pensar aí que foi soltada por qualquer um na internet Que é mais um boato e tal É edição, foi lançada na edição da revista Shani Jump Ou seja, não, não é Shani Jump, é Jump da Shwayxia Mas de um jeito é a revista Jump aí, tá? Revista aí de credibilidade pra confirmar que não é uma notícia fake, tá? Então é 100% real, não desanima que vai sair mais um jogo pra franquia, pra nós adoradores do game, tá? Ele vai ser lançado mais ou menos no inverno japonês Isso quer dizer que vai ser lá pra finalzinho de novembro, começo de dezembro E vai ser lançado no PSP e PS Vita Até agora foi confirmado que o jogo vai ser lançado no Japão Ou seja, vai ser uma versão japonesa com aquelas coisinhas que não tem carácter japonês Ainda não foi confirmado se vai ser lançado em uma versão americana, tá? Como eu já disse, vai ser para os portáteis O jogo vai estrelar aí um passado 5, um passado de 5 protagonistas do Yu-Gi-Oh O Yu-Gi, o Jalen, o Yu-Zei, o Yu-Matsukomo que é do Zexal E o Yu-Gi-Sakaki que é da geração atual Dark V E vai contar com o sistema Pendum de invocação Já foi confirmado Ou seja, o jogo vai até o sistema Pendum O cartas Pendum, o ODD aí, o Time Gaze, o Star Gaze vão unar no game, tá? Bem como uma coleção de mais 7 mil cartas Vai ser o primeiro Tag Force aí que vai trazer o Yuma e o Yu-Ya Já que a geração, a franquia do Tag Force tinha parado na geração 5Ds com o Yu-Zei, tá? O último jogo lançado, para quem não conhece aí, foi lançado em 2011 Que foi o Tag Force 6, 5Ds, tá? E é o último que você tem notícia aí Ele ainda está em japonês, não foi lançado na versão americana, infelizmente Mas, o que podemos contar Além do que, vai ser o primeiro da franquia Tag Force que vai contar com o Yu-Gi e o Kaiba E com o Joy também, né? Então vai ser muito show poder contar com o Yu-Gi, galera Então, essa é a notícia que eu tenho para trazer O que é que vocês acharam? Será que vão montar aí uma história legal para contar com todos esses personagens? Será que cada um vai ser no seu tempo? Deus queira que não sejam só NPCs Por exemplo, o vídeo que estava só do efeito Você jogar uma com ele, contra ele e tal Tomara que seja uma história bem bolada aí Que conte com a participação de todos eles, cara Seria muito épico É isso que eu estou torcendo para ser ainda Não foi nada comentado aí Se vai ter uma história, se vai ter um roteiro Como vai ser essa jogabilidade, tá? Mas vai seguir o padrão, acho que padrão RPG Que toda franquia Tag Force segue Mas, enfim, custa nada aí ficar essa especulação no ar Como será que vão colocar o Yu-Gi, o Seto e o Joy aí nessa jogatina? Ainda o Jaden e o Yu-Z, claro, né? Que não são da geração atual Vamos ver como eles vão se portar Mas que vai ser muito show aí ver o Yu-Gi combater As invocações XYZ, invocações Pendulo, né? Vai ser show, né, galera? Então é isso, galera Essa notícia que eu tinha para trazer para vocês Não fiquem despreocupados Que todas as notícias que eu tiver Ciência aí E que ficou verdadeira, tá? Que ficou fato Não vou trazer aqui humor Disse-me-disse Vai ser só Se você acompanhar aqui vai ser só Fato, tá? Vou trazer mais vídeos do canal Se vocês quiserem, claro, né? Mais novidades sobre o game Além do que Vamos trazer ele aí em dezembro para o canal, né? Essa aí para que alguém jogue um AIS E a gente traga aí no emulador de PSP para PC, né? Então é isso, galera Comentem e deixem nos comentários O que é que vocês acharam aí O que é que vocês estão esperando desse game, né? E vamos lá Vamos aguardar Vamos ficar aí na expectativa Que dezembro é logo ali, tá? Galera, presente de Natal aí Para nós, fãs do Yu-Gi-Oh! Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já vale a posição aí Se gostou muito mesmo Adicionar uns favoritos Que vai me ajudar imensamente De ser novato Juntas-se e a família O que está crescendo, cara Tá esperando o que? Clique aí no inscreva-se Vou ficando por aqui Nos vemos no nosso próximo vídeo Grande abraço a todos vocês E fui! Tchau, tchau!